A Assembleia Legislativa traz à Galeria Ernesto Maier Filho, no hall do Palácio Barriga Verde, a exposição Labareda Labirinto. São aproximadamente 30 desenhos produzidos em técnica mista, com o uso de nanquim, giz pastel, caneta pigmentada e outros materiais que transferem para o papel os traços inspirados do artista visual Gabriel Vilas. Eu tenho trabalhos que eu venho produzindo nos últimos quatro anos, mas eles fazem parte de um processo mais longo, desde 2012 que eu estou produzindo, principalmente a partir de uma outra série de desenhos que eu tenho, chamada Absorver Ruídos. Nessa série eu desenho dentro do ônibus, durante meus deslocamentos cotidianos, em caderninhos de bolso. E nesses desenhos eu procuro, de alguma forma, estar absorvendo os ruídos do entorno, pensando no ruído como som, mas principalmente como vibração, movimento. Então, esses desenhos dessa exposição Labareda Labirinto, eles partem dessa outra série de desenhos, mas já é uma coisa totalmente diferente. Nesses trabalhos, em Labareda Labirinto, eu faço eles em casa, geralmente, em terra firme, sem estar saindo por aí e me deslocando. E são desenhos que eu demoro mais tempo, não são desenhos de um percurso curto, de 10, 15 minutos, mas de meses, semanas. Mas que, de alguma forma, também estou tentando, buscando pensar o desenho como um meio para o movimento, como um meio para gerar fluxo, para gerar ruído, vibração também. Gabriel Vilas é natural de Campinas e vive em Florianópolis há 12 anos. É artista visual multimídia e pesquisador. Mestre em artes visuais pela UDESC, na linha de processos artísticos contemporâneos, ele se dedica à investigação do corpo em deslocamento pelo espaço, a formas de registro do movimento e aborda questões relacionadas à escuta e ao entorno. Gabriel conta que, quando começa um novo desenho, não sabe qual vai ser o resultado final. Eu não faço um planejamento prévio, assim, não existe um rascunho em que eu vou me basear, mas as escolhas vão se dando ao longo do processo, né? Então, as cores vão entrando, o desenho vai se modificando muito, assim, quando ele começa eu não tenho muita ideia de como ele vai terminar, embora existam alguns caminhos que eu costumo percorrer e que derivam também de absorver ruídos, né? Então, algumas coisas são, digamos, reverberações daqueles ruídos também, né? Então, está tudo ali procurando um caminho, assim, né? Para seguir. A exposição fica aberta até o próximo dia 25, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. O artista convida a população a conhecer os trabalhos, que na definição dele, utilizam o desenho e o corpo como meios para esvaziar o labirinto dos ouvidos e devolver as paisagens percorridas. Labareda, labirinto, eu acho que traz um pouco dessas duas imagens, né? que se complementam, né? Tanto, alguns desenhos eu acho que trazem essa sensação de vertigem, né? De movimento, de fluxo, de percurso, ao mesmo tempo que parece um labirinto com várias saídas ou com nenhuma saída. E também essa ideia da labarida, né? Como algo em movimento que está ali sendo construído e depende muito do olhar de quem vê. Então, acho que a ideia também é trazer um pouco de movimento, assim. Eu sou envolvido com a dança também, então eu acho que parte desses desenhos também vem dessa prática em dança. Então, eu acho que tem um grupo aqui de Florianópolis, inclusive, que eu gosto muito, que é o Grupo Sena Onze, de dança. E eles falam bastante de vetor, de ruído, de movimento. Então, isso é algo que eu trago para o meu trabalho. E também a Raquel Stouff, né? Que me orientou durante o processo do mestrado. Ela também pesquisa escuta, ruído, silêncio. Então, tudo isso acaba que vai construindo, assim, um pouco a minha pesquisa, né? Com esses trabalhos. E aí E aí E aí Tchau.